A arte leitueza, orgulhosamente premiada com o prêmio top conceito Em Conceição do Jacuí, reafirma seu compromisso com a qualidade O bom gosto no artesanato, pra celebrar a temporada primavera-verão A loja apresenta uma coleção de bolsas de crochê e tecido Com designs autênticos, além disso, as bolsas em materiais naturais como palha Trazem um toque rústico e sofisticado, perfeitas para o clima da estação A loja também oferece uma variedade encantadora de peças Artesanas em barro e palha Ideais pra quem valoriza a arte manual e deseja produtos Para decorar e usar no dia a dia Música 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 Música